Feliz Jesus, que terem o Senhor, entre os Seus famílios. Feliz Jesus, que terem o Senhor, entre os Seus famílios. Feliz Jesus, que terem o Senhor, entre os Seus famílios. Feliz Jesus, que terem o Senhor, entre os Seus famílios. Feliz Jesus, que terem o Senhor, entre os Seus famílios. Feliz Jesus, que terem o Senhor, entre os Seus famílios. Feliz Jesus, que terem o Senhor, entre os Seus famílios. Feliz Jesus, que terem o Senhor, entre os Seus famílios. Feliz Jesus, que terem o Senhor, entre os Seus famílios. Feliz Jesus, que terem o Senhor, entre os Seus famílios. Feliz Jesus, que terem o Senhor, entre os Seus famílios. Feliz Jesus, que terem o Senhor, entre os Seus famílios. Feliz Jesus, que terem o Senhor, entre os Seus famílios. Feliz Jesus, que terem o Senhor, entre os Seus famílios. Amém.